Uma coisa que é interessante que eu não posso deixar de falar para vocês, já que quando eles não fazem eu falo, então quando faz temos que falar também, né? Dia 3 do 3 de 2022 aqui, na Orla de São Francisco, Minas Gerais, as margens do Rio, teve a reunião do Codema, do Codema, representantes e vários representantes de suma importância aqui de São Francisco, Minas Gerais, né? Os policial ambiental, tem várias pessoas aqui, né? Com a finalidade, meus amores, de registrar essas coisas que estão acontecendo, para registrar esses fenômenos que estão acontecendo aqui na natureza. Aí teve uma reunião de suma importância, eu não sei detalhes, pois eu não estava, é igual eu falei, foi reunião só de representantes, Mas o importante é que eles fizeram essa reunião, para representar a cidade e as margens do Rio São Francisco, e também está havendo modos de renovar a nossa Orla, né? Uma desses modos, são de apresentação de bar, bar não, é apresentação de shows, né? Ao vivo aqui na Orla, totalmente gratuito, ao pôr do sol, então assim, vai ter bastante renovações aqui, tá bom? Então é isso, um abraço, um beijo, assim que eu souber mais coisas, eu vou estar falando para vocês, um beijão, fica todo mundo com Deus, tchau, tchau, meus amores. Vou estar mostrando para vocês aqui, como é que está perto da casa da Copasa. Olha, meus amores, tá vendo? Lá tem umas pedras aqui, ó, ao nível, tá vendo onde está? Olha onde está, a demarcação de chegou. Então é isso, um abraço, um beijo, Deus abençoa cada um de vocês, tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.